A partir do dia 23 de outubro de 2023 serão recebidas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Calcaia, no estado do Ceará, que busca a admissão de 1.830 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova discursiva e objetiva composta por questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e avaliação de títulos que serão aplicadas a partir do dia 28 de janeiro de 2024.